Estamos de volta! 450 animais de marcha picada disputaram os títulos nacionais. Exatamente 30% do total de inscritos, mas somente 8 conquistaram os títulos de grandes campeões nacionais. Confira como foram os julgamentos. A final da 37ª Exposição Nacional começou com uma novidade. Pela primeira vez na história da competição, potros e potras de marcha picada participaram dos grandes campeonatos da raça e de marcha. Entre os machos jovens, Kimono das Caraíbas foi o reservado nacional duas vezes. Grande jovem da raça e no andamento. Quem entrou para a história com dobradinha de títulos foi prefeito das Caraíbas. O grande jovem da raça e o campeão dos campeões de marcha. Fizemos dobradinha com o kimono e o prefeito nas duas categorias. No campeão dos campeões de marcha e da raça, jovem da raça. Estamos muito felizes. A disputa das potras foi mais acirrada. Electra da Candelária foi eleita reservada campeã das campeãs nacional de marcha, superada pela campeã nuvem do Monteiro. Como é que é ser o primeiro puxador da história das nacionais a ser campeão ou campeã das campeãs nacional de marcha picada? Rapaz, é muita emoção, viu? Não sei nem o que falar, viu? Eu estou muito contente com isso, né? Muito, muito emocionado mesmo. Eu tenho a agradecer muito, meu Deus. No grande jovem da raça, bailarina Marins foi a reservada e trama E.A.O. a campeã nacional. Eu já tenho um que criou picada há 15 anos e a gente confia e está acasalando bem e criando coisa boa, né? Então a gente tem um trabalho feito e agora estamos colhendo aqueles resultados. Foi uma surpresa emocionante porque a qualidade do puxado picado foi surpreendente. E nós tivemos qualidade nas fêmeas, nos machos. A marcha picada vive fase de pleno crescimento no Mangalarga Marchador. Nesta nacional, 35% dos animais inscritos são de andamento picado. Os jovens participaram pela primeira vez dos grandes campeonatos. E os adultos vão bem. Os criadores, né, têm trazido uma mostragem cada vez maior de animais bem mais naturais. Então aqueles animais oriundos, um andamento um pouquinho mais diagonal, que precisava de um pouco mais de equitação para manter o diagrama de marcha picada, esses animais diminuíram muito. Então o resultado disso é que o índice de desclassificação por andamento incompatível nessa nacional foi bem menor do que de outros anos. Começamos os grandes campeonatos adultos pelos machos. Dos candidatos ao título de campeão dos campeões nacional de marcha, o cavalo master Seu Chico Tandi era o mais experiente. 11 anos de idade. Mostrou plena forma para conquistar o título inédito. 10 anos depois de eu ter sido campeão dos campeões de marcha batida com o Demolidor em 2008, eu volto aqui em 2018 e faço o cavalo que é o xodó da Raras, é o xodó da família sendo o campeão dos campeões de marcha picada. Isso é um caso que a gente lutava muito. E eu agradeço demais a minha equipe. Mas a opção foi mais pelo gesto, pela coordenação do movimento. Um cavalo de diagrama muito puro, de coordenação do movimento boa e uma montada extraordinária. Então aliou o que a gente busca no cavalo de marcha picada pela naturalidade, a apresentação que ele fez em Red Alive foi uma apresentação muito boa, a montada, a prontidão desse animal, um cavalo que tem a condução leve, fácil de ser conduzido, uma montada extraordinária, aliado também ao gesto dissociado, marchado, com coordenação do movimento. Então foi a opção pelo cavalo que ganhou com seus méritos. Aladdin do Kellner foi o reservado campeão dos campeões de marcha. Iraque da Água Boa, o primeiro prêmio. No grande da raça, Aladdin do Kellner foi o destaque. O primeiro na morfologia e o primeiro no andamento, já que o seu Chico Tandy não disputou a raça. Esse cavalo é o somatório, o cavalo aprumado, corrigido, angulado, musculado, linhas superiores, ímpar, um cavalo moderno, sem perder a caracterização racial. O reservado grande da raça foi Iraque da Água Boa e o primeiro prêmio, Arlequim Serra Bela. Aladdin do Kellner também foi eleito o campeão nacional marchador ideal, seguido por Arlequim Serra Bela, que Iraque da Água Boa terminou como o primeiro prêmio. A gente esperava já esse resultado desde o ano passado, mas batemos na trave. Esse ano estamos aí fortes. Graças a Deus, o cavalo vem comprovando que já as expulsões já vêm conseguindo bons resultados. Esse ano aí, graças a Deus, o grande da raça. Ele nas pistas, ele tem que se confirmar, já se confirmou, e agora vai para a reprodução. E aí agora é só a gente esperar, porque os filhos deles vão estar aqui, os filhos deles vão estar aqui para também subir nessa rampa, com certeza. Fêmeas da Marcha Picada. Aqui, assim como nas jovens, não houve uma égua soberana. Os títulos foram concorridos e divididos. Itaí, em Gorlândia, terminou como o primeiro prêmio na marcha. A reservada foi a absoluta do Caluli. E a campeã das campeãs nacional de marcha foi a Afrodite Vale do Cocão. É emocionante demais. E com o trabalho a gente chega lá, equipe unida, patrão, os próprios amigos da gente que dá força. E é isso aí, tudo junto, a gente chega onde a gente quer. É uma égua que nos encantou, tanto pelo gesto quanto a montada. A montada é excepcional, com muita estabilidade, facilidade de conduzir, temperamento de cela, muito bom. E quando a gente avaliou o gesto de marcha, tanto pelo diagrama, quanto pela potência. O trabalho de perna é muito potente, então ela agrada muito pela montada e pelo gesto. Marchador Ideal, absoluta do Caluli, o primeiro prêmio. Birita do Apipucos, eleita reservada. A campeã nacional Marchador Ideal foi nobreza da Riocom. Uma égua completa no Marchador Ideal, né? Boa de marcha, de morfologia, de funcional. Pois é, acho que ela andou bem. E fez a prova funcional, a segunda prova funcional, foi bom demais. E aí foi que a gente foi angariando as coisas. Montou justamente o projeto dela para tentar chegar no grande realmente. Grande da raça, Iris Alto da Serra terminou como o primeiro prêmio. À frente como reservada, nobreza da Riocom. O título nacional de grande adulta da raça foi para a Birita do Apipucos. Destaque para a morfologia, prova em que foi a primeira colocada. A Birita foi uma égua fantástica, muito boa de morfologia e de marcha que caiu na nossa mão. E aí com muito trabalho fizemos ela a grande da raça. É um animal que representa bastante, pensando na expressão racial em primeiro lugar. É o que a gente tem que procurar inicialmente no animal. É um animal muito bem equilibrado, com boa qualidade de estrutura como um todo. E muito boa nas suas angulações. E aí